Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Segundo ano, vamos começar com a correção? Vamos lá, no exercício número 1, vocês tinham que procurar no poema as palavras que rimam. Vamos ver quais são as palavras? Eu tenho a palavra galho, rima com orvalho, a palavra folha, com bolha, a palavra mão, com sabão, a palavra palha, com espalha, a palavra bolha, com molha, observe que todas as palavras terminam com o final igual. Alho, alho, olha, olha, am, alha, 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 olha e olha. Correção do exercício 2, vocês teriam que retirar a letra H das palavras bolha, rolha, molha, calha e palha. Se eu retirar a letra H da palavra bolha, vamos ver como que vai formar, como que vai ficar? Vai ficar bola. Se eu tirar a letra H da palavra rolha, vai ficar rola. E se eu tirar a letra H da palavra molha, vai ficar mola. Olha que sentido diferente as palavras, hein, turminho? Se eu tirar a letra H da palavra calha, vai ficar cala. E se eu tirar a letra H da palavra palha, vai ficar pala. Olha a diferença, turminho. De bolha, bola. De rola, de rolha, rola. De molha, mola. De calha, cala. De palha, pala. Muda totalmente a palavra, o sentido e o som. Agora, segundo ano, no exercício 3, vocês tinham que escrever o que acontece com a letra H quando se junta com a letrinha C, L e N. Qual a mudança dessas letras? Vamos lá? Muda o som da letra C, L e N. Então, muda o som e a palavra. Então, amiguinha H, observe aqui. Eu tenho a palavrinha cama. Quando eu acrescento a letra H, ela muda a palavra e muda o som. Fica chama. Tem outra palavrinha. Bola. Quando eu acrescento a letra H, fica bolha. Mudou o som e a palavra. E, por último, eu tenho a palavra sono. Quando eu acrescento a letra H, fica sonho. Então, muda o som e a palavra. Vocês já brincaram de fazer bola de sabão? Eu, quando eu era criança, eu brincava muito lá na rua com os meus amigos. E era de um jeito diferente. A gente usava os vegetais. Um caninho que a gente pegava de uma planta e fazia as bolas de sabão. Eu também já brinquei muito de bolas de sabão. Hoje, nós vamos fazer uma receita com vocês. Então, nós temos os materiais aqui. Copo, água, duas colheres de sabonete líquido ou de shampoo infantil. Um canando grosso, cortado ao meio ou inteiro. Mas, professora Sueli, quem não tiver o canudo grosso em casa, pode ser aquele canudinho de plástico? Pode, pode sim. Ou aquele de alumínio que eles estão usando ultimamente também, né? Pode ser também. Como que a gente vai fazer isso, turminha? Vamos lá, professora Kelly. Nós vamos colocar a água no copo. É um copo cheio? Isso, tá bom. Vamos adicionar duas colheres de shampoo ou de sabonete. E por que shampoo de criança? Que não arde os olhos. Que não tem perigo quando você for soprar. Então, vamos colocar duas colheres. Duas colheres. Duas colheres. E mexa bem. Mexe bem, mexe bem. Em seguida, nós vamos agora pegar o canudo e bem devagar assoprar para ver se vai formar uma bola de sabão. E se vamos conseguir soltar o canudo. Nós vamos brincar aqui ou lá fora? Nós vamos mostrar aqui e depois, no final da aula, nós vamos brincar lá fora para a professora Kelly. Tá bom, vamos lá. Vamos então para a bolha ou bolas? Olha, deu certo! Mais uma vez! Calma aí! Mexe, mexe, mexe com o canudo. Mais uma vez. Agora, turminha, que vocês já sabem a receita, se quiserem, é bem simples. Vocês podem fazer em casa. Quem não tiver os materiais, não tem problema. Nós vamos brincar lá fora. Então, no final da aula, nós vamos lá brincar de bolas e bolhas. Convidado? Turminha, ontem nós ouvimos o poema sobre crianças, da autora Tatiana Belinque. Nós vamos falar um pouco da vida dela, de quem foi ela agora para vocês. Tatiana Belinque nasceu em 1919 e veio falecer em 2013. Foi uma escritora de literatura de infanto-juvenil, roteirista e tradutora de grandes obras russas. E a responsável pela primeira adaptação para a televisão de O Sítio de Picapau Amarelo. Eu conheço o Sítio do Picapau Amarelo, conheço todos os personagens. Quem aí lembra do Sítio do Picapau Amarelo? Ela foi a que fez a adaptação para a televisão. Desde pequena, assistia as festas infantis com seus pais. Durante a infância, Tatiana aprendeu a falar russo, alemão, inglês e português. Olha isso, turminha. Tatiana estudou no Colégio Presbiteriano Mackenzie e Tatiana Belinque é autora de mais de 250 títulos de literaturas de infanto-juvenil. Agora que vocês já ouviram a biografia da Tatiana Belinque, vamos conhecer mais um poema. Vamos lá, então. Agora, segundo ano, nós vamos fazer o que, professora Sueli? Nós vamos fazer a interpretação desse poema. As nossas atividades serão através desse poema. Então, nós vamos deixar um pouco na tela para vocês realizarem a leitura. Agora, segundo ano, peguem o caderno de língua portuguesa, vamos copiar o cabeçalho e começar a interpretação de texto. Exercício número 1. Qual é o assunto do poema? Exercício número 2. Exercício número 2. Escreva as duas palavras do poema que dizem como são as bolas de sabão. O que o poema fala? Como são as bolas de sabão? Exercício número 3. Escreva duas palavras do poema que dizem como é o sonho. Segundo ano, agora que vocês viram todas as perguntas, nós vamos dar um tempinho para vocês copiar, tá bom? Segundo ano, ontem, nós vimos o poema de quem? Nós vimos o poema da Cecília Meirelles, que falava de bolha. E hoje, nós vemos o poema da Tatiana Berling, que fala de bola de sabão. Agora, turminha, vocês vão observar e analisar os dois poemas e vamos responder no nosso encontro virtual qual é a semelhança dos dois poemas e qual é a diferença dos dois poemas. Combinado, turminha? E vamos lá para fora brincar? Vamos! Mas antes, nós vamos deixar um tempinho aqui para vocês olharem, tá? Observa bem para vocês falarem semelhança e diferença. Agora, se acompanharam, vamos fazer bolha e bola! Com bolhas de sabão, vamos nos divertir. Mas onde é que vêm elas flutuando no ar? Talvez, senhor peixinho, tenha o prazer de nos dizer. Na cozinha? Tchau!